Opa, Bleus, aqui é o Shard, vamos mais um vídeo de GTA The Battle of Gay Tony Eu tô gravando e ainda não saiu o vídeo que vocês assistiram, o último vídeo desse jogo ainda não saiu Então eu não sei qual foi a missão que vocês votaram Eu vou confiar que vocês votaram no Tony B, acho que esse aqui era o Tony B, né Porque vai ser a missão que a gente vai fazer nesse episódio, eu preciso fazer uma missão e não tenho ainda a votação Então me desculpem aí, eu não deu pra ver, não deu pra ver, não saiu ainda, não dá, não dá, não dá Mas enfim, vamos fazer essa missão aqui do Tony O nome da missão é Bang Bang, tá escrito ali, e vamos ver qual é que é Watch out, boy, she'll chew you up Whoa, here she comes She's a man-eater Whoa, here she comes Watch out, boy, she'll chew you up Whoa, here she comes She's a man-eater What's your problem, man? Where's Tony? Where's Tony? Where's Tony? What's wrong with... Hi, Evan, you're looking cut Hi, Evan, like a drink? Hi, Evan, if I wasn't straight, I'd ravage you right now Evan, where's Tony? He sent me to him here Who cares about fucking Tony? The man's a neurotic He's back on drugs, he's looking old, he refuses to get any work done And, P.S., the man's a wreck Then break up with him for the last time and fuck off, out of all of our lives, please Wow, somebody's got his sister's underwear on by mistake I have you, me you Evan, look, I always thought that even for a coke, bush and steroid junkie, you were a particular asshole Okay, I'm just gonna admit that Now, would you shut the fuck up before I shut you up? Now, where's Tony? He's in the bedroom Hey, Tony, get up Ah, piss off Come on, get up, man Let's go Yeah, piss off, I wanna die Okay, man, if that's how you want it Come on Come on, over here Come on, let's go Better? Oh, great Come on, papi Come on, papi This way, this way What? Come on Come on, fuck this Let's go You said we have something to take care of I ain't having you screw up I should've let your parole officer put you back in prison all those years ago You're a degenerate Explosives Explosives? Explosives? Yo, what's wrong with you, man? You're in a nightclub, not a terror cell Ow, Rocco's gone nuts He's gonna burn the clubs down for insurance He's gonna fucking kill us Yeah, he's gone crazy And you're running around with some bombs, okay? What kind of drugs do you want? I hope they're strong I told him I'd take care of his union problems for him It's the only way out Either that or they kill me Yeah, I wish you'd talk to me about this first, man, okay? Blowing shit up ain't exactly your side of the business, okay? It's not your forte What do you care about the business? You got your fucking head in the clouds, huh? You think you're a big shot You're a nothing And soon you're gonna be a dead nothing Yeah, no doubt, boss Now where you're going? I think I got a guy digging up Frankfurt Avenue for Liberty Electric Okay, what else? The transport workers guy is driving an out-of-service subway train through North Holland I meant to take the whole thing out A subway train? Jesus Christ Please tell me that's it The head of the LTA is out of France's International and his private jet Hey, you'll probably blow yourself up as soon as you walk out the door You ain't doing this I got to It's the only way you can survive Get out of my way I'm sorry As much as I'd like to right now I'm not letting you kill yourself Try and stop me, huh? Okay Shit, Tony You're a real piece of fucking work, you know that? Beleza, então Tony, como sempre, tem problemas financeiros com aquele Rocco guy, um otário A gente tem que ir no... deixa eu só ver uma coisa... hum, hum, não vai dar certo Eu faço isso aqui de um jeito diferente, eu preciso comprar um pouco mais de Rocket Launcher, eu esqueci disso Mas tudo bem porque tem um bagulho de armas logo aqui do lado, então não vai ser problema nenhum a gente fazer um pequeno desvio, não é verdade? É verdade, só espero que eles estejam vendendo lá o RPG, se bem que eu já peguei, então eles devem ter RPG a venda, né? Espero que sim Então, o Tony, como sempre, com problemas com o Rocco lá Agora o bagulho ficou sério e até o Tony estava medindo tomadas extremas, eu ia falar, tomando medidas extremas Indo lá querendo explodir as coisas e a gente não pode deixar porque o cara não ia... Aê! Uh, compra tudo, mano Meu Deus, eu não tenho dinheiro pra comprar tudo Eu pensei que eu era rico Eu não sou rico Tudo bem, não tem problema Eu não uso dinheiro pra nada mesmo Como é que eu saio daqui? Como é que eu saio daqui? Eu não consigo ver nada Isso aqui é a porta, isso aqui é a porta? É a porta, maravilha Ah, cadê meu carro? Deixei estacionadinho aqui, bonitinho, no meio da rua Agora sim, vamos à missão de fato Sem porta, porque porta é overrated Beleza, então a gente tem que explodir uns negócios lá pro Tony Senão vai dar besteira lá com o Rocco Que o Rocco pediu O Rocco enchendo o saco Nossa, tem que logo tratar desse Rocco aí Que tá... Enchendo muito o saco já da gente E ele pediu pra que a gente explodisse Três locais diferentes, né Por enquanto Eu acho que não tem tempo Por enquanto Mas depois aparece Pelo que eu me lembre Vamos chegar lá Eu nem sei se eu tô indo pro lugar certo O que é aquilo ali? Nossa, é uma... Nossa, esse táxi com o bagulho ali Por isso que era um helicóptero? Track... Track é fogo Taki... Fogo é fogo, né Taki... Stick Bombs aqui Eu acho que três Na base do bagulho Já estão De bom Nossa, o barulho que faz Tum Tamanho Maravilha? Maravilha Agora é só a gente dar o fo... É... Ficar um pouco longe E... Apertar pra baixo Pra não dar problema Pra... Pra fazer o espetáculo acontecer Olha a Levolution GTA 4 Olha o bagulho bate no prédio ali E é de boa Cai como se... Nossa, olha Todos esses frame rates Que não existem Todos esses frames caídos Meu Deus do céu Tá O próximo É um... Trem Mas Na segunda vez que eu zerei esse jogo Eu elaborei uma... Na segunda vez não Na terceira ou na quarta vez Que eu joguei esse jogo Eu elaborei uma... Uma alternativa Pra essa missão Porque você vem aqui Que eu acho que fica mais fácil Pra depois Que você vem aqui E sempre tem um helicóptero No caso do GTA The Ballad of Gator E tem um helicóptero Do... Yusuf Até no online Sempre tem um helicóptero Se vocês ainda não viram Eu tenho um vídeo meu Que mostra como faz A missão do Fly the Coop Onde você usa esse helicóptero Aqui, né Bom Pra fazer a missão Lá do Bomba Base 2 Você precisa usar esse helicóptero Any Wait They never understreak They're happy too fast They feel so good It's like walking in the glass Mas A gente pode Usar o helicóptero Que sempre vai tá aqui Pra spawn Tá Pra chegar mais rápido No destino E acabar essa missão Mais depressa Oh Meu Deus Esse helicóptero aqui É meio estranho De controlar Na verdade Oh Eu fui no lugar errado Ih Eu me ferrei Eu me ferrei Eu me ferrei grande Pessoal Pera Era pra eu ter vindo Certinho Vamos lá Eu só não posso Eu lembro que Às vezes eu perdi o timing Não posso perder o timing Sai Já tá com o RPG na mão Vai Maravilha E sem acertar a gaviota Também H e volta H e volta Gaviota é uma brincadeira É uma brincadeira Que a gente fazia lá Porque o sargento falava gaviota E agora eu me confundi O feitiço virou Contra o feiticeiro Agora a gente precisa Chegar lá no aeroporto Antes da 1h30 Mano Por que os caras Vê o helicóptero Nesse jogo E começa a bater nele Cara Eu nunca vou entender isso Maravilha Então a gente tem que chegar No aeroporto Antes da 1h30 São agora 11h30 Então o jogo dá tipo 2 horas 2 minutos Mais ou menos Da vida real Pra você chegar Pra você atravessar Até o aeroporto Que fica lá Na primeira cidade Mas com este Helicóptero Não vai ser problema Tempo Não vai ser problema Não é verdade Por isso que é bacana Faz a missão mais rápido O 100% É quase garantido Só não fazer Nenhuma besteira Que dá tudo certo Ali tem um heliporto Mano Por que eu não paro De confundir as palavras Meu Deus do céu Tem um avião Voando Eu quase chamei De helicóptero Novamente Aqui ó Vamos pousar aqui Eu sempre pousava aqui Opreula Ah não Eu tenho antes Que bater ali No chão Pera lá Eu tenho antes Que chegar No aeroporto No aeroporto Mano Eu não paro Né velho No aeroporto Bater aqui No chão Pra falar Que eu cheguei E daí Destruir o avião Antes que ele voe Nossa Eu tô meio ruim Pra controlar Não sei o que tá acontecendo É falta de prática Obviamente Ó Pouso mais suave Que vocês já viram Na tua vida Vão lá Ele não pode dar o fora Ele tá querendo Dar o fora já Mas não vai Nossa Eu pensei que Eu não tinha explodido Pensei que eu tinha Tirado no jato errado Maravilha Já tinha Aí já está destruído Ó lá Ele Do nada Ele foi pra frente Eu não sei o que aconteceu Eu não sei Tipo ele explodiu Nas duas explosões Ele tava parado Daí nessa última Ele andou Tá ligado Não faz sentido nenhum E agora a gente Tem que fugir Da polícia O que será Easy peasy A walk in the park Com o nosso Helicópterozinho É só a gente Voar um pouquinho Que a gente já foge Desses quatro De polícia Facinho Aí ó Já virou dois De polícia Porque é só a gente Sair do aeroporto Que virar dois Porque é missão né E aí a gente Já fugiu Olha só Já estamos Fora do Da área Da polícia Aí Maravilha Nossa A gente não fez Em tempo Cara Que triste Ah Porque a gente Parou pra comprar Nossa Eu nem vi o target Eu sou um otário Vamos pular Uhul Ih Eu vou morrer Ih Eu vou morrer hard Cara Nossa Pera Não vou morrer Quase que eu fui Pra bala Caraca Caraca Bom Cai certinho Agora vamos ligar pro Tony Falar com ele Acho que tem uma ligação Pelo menos E a gente Cerra o vídeo Sem o som Maravilha então Tony está avisado Missão está concluída Não conseguimos ali o tempo Porque eu fui comprar Tive que comprar o RPG Que eu esqueci De comprar Antes de começar A gravar o vídeo Eu esqueci totalmente Mas enfim E saímos vivo Com metade da vida No final Na maior queda Que um humano Já sobreviveu Bom Eu acho que é isso aí Então Vamos pegar o carro aqui Porque eu tenho que ir pra casa Pra gravar o jogo Pra dar umas ideias E deixa eu ver aqui Quais são as missões Que estão disponíveis agora Pro jogo Temos a missão do Youssef E a outra missão do Tony Female ou não? Tony Cara Coloca em cima do Tony Parece female What the hell Outra missão do Tony Deixem aí nos comentários A missão que vocês querem Que eu faça Na próxima É sério isso velho? Sério isso? Hein nego? Hein nego? Esses caras aí viu? Posso nem mais roubar Roubar o carro em paz Bom Enfim Deixa aí nos comentários A missão que vocês querem Que eu faça Num próximo episódio Ou a do Youssef Ou a do Tony A missão que aparecer mais vezes No comentário Vai ser a missão Que eu vou fazer No próximo vídeo E se der empate Eu vou fazer A que foi sugerida Primeiro Certo? Então beleza Acho que é isso aí Então isso foi Spongebio Pessoal Espero que vocês gostam Se tá no vídeo Obrigado por assistir Vocês me raram Quando vocês assistem Saúde Então isso foi Spongebio Pessoal Se tá no vídeo Obrigado por assistir Vocês me raram Quando vocês assistem Saúde É isso aí pessoal Adios Muchachas Pessoal Pessoal Obrigado.